Aloha, salve, salve, simpatia, boa tarde, estimados da comunidade, podes crer amizade, aniversário de Floripa, festas, shows, futebol, luta de boxe, regata, brigas de mulheres, brigas de peladeiros, briga entre familiares, capoeira no mar, pra relaxar. Criciúma e Brusque vão às finais e um deles será o campeão catarinense de 2024. E foi a melhor, aliás, está sendo a melhor e mais equilibrada final de campeonato do nosso estado dos últimos anos, com a dupla da capital, infelizmente, ficando pelo caminho. Estádio da ressacada, sábado, contra o Brusque, a torcida fez a sua porte. O time é que não. É, o time não conseguiu vencer e tirar a diferença e está fora. Estádio da ressacada, na Semana Santa. Tem alguém viva aí? Alguém está me ouvindo? Tem alguém viva aí? Tem gente na nossa sala de direção de imagem rindo, hein? Conheço. Agora, a torcida, já imagina como vai ser o resto do ano. Nada diferente do ano passado. Se depender do público presente sábado à noite no Stage Music Park, em Jurerê, para ver o Dunk Fight Show, a cidade foi aprovada. Foi uma noite de festa, com boas lutas e uma produção à altura de um tetracampeão mundial de boxe acelino, Popó Freitas, que ganhou do manezinho Guilherme Grilo, como já era previsto, e no terceiro round. Destaque para o belo gesto do Popó, que esbanjou o cavalheirismo e deu o seu cinturão do Dunk Fiver para o seu desafiante. Paralelamente ao Dunk, outra luta que fez sucesso no final de semana foi de duas, duas não, três mulheres, duas de biquíni, na frente do Beach Village e do Safari Beach, em Jurerê. Que vergonha. Foi na tela amarela. Briga feia, bacharia máxima, socos e pontapés, puxões de cabelo, gritos, palavrões, e durou mais do que a briga do Popó com o Grilo, com os homens que acompanhavam as meninas também se pegando no pau. Nada aguça mais a curiosidade humana do que assistir pessoas que deveriam ser de um nível social mais elevado, baixando o nível dessa maneira. Confira. Essa parada aí demorou para ser resolvida. E mais tarde, no mesmo bairro, com muita polícia, outra briga. em festa de família, com um esfaqueada. Foram dois acontecimentos deprimentes no final de semana do badalado bairro. E aí, galera, briga de família aí, ó. Estavam reunindo uma festa aí, ó. O pau comeu. O cara disse que tocou a faca no outro, ó. Coisa feia aqui, ó. Uma coisa feia. Durizada. Não foi por falta de aviso, né, Jurerê? E na Barra da Lagoa, do outro lado, num jogo de futebol, acreditem que a coisa também não foi diferente. Não foi por boat. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Essa é a terceira edição da nossa Rota Futuante. O objetivo é ficar em cima da prancha sem cair. Caiu é tomo na certa. Aí a galera falou assim, olha aqui, pessoal. Vamos, vamos, vamos. Agora? Agora. Vamos, vamos. 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 Ai, menina! Segura! 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 É um projeto social que merece respeito, sem a ajuda do governo federal, estadual e municipal. É um projeto sozinho, mas é anônimo, mas vale a pena. Aproximadamente 300 crianças aqui. Cacau, vale a pena. Estou sabendo que vale a pena. Pelo menos não teve briga, né? Teve, foi alegria, confraternização. Muito boa essa inclusão social nos bairros da cidade. E domingo, 17 horas, Terminal de Santo Antônio de Lisboa. Os dois bares fechados, é isso? O terminal é concessão pública, mas os pontos de venda são privados. Cada um faz seu horário e deu pra bola. E outra, a prefeitura poderia ter deixado no feriado de sábado, com horário de ônibus de sábado, não de domingo, com a quantidade de eventos e movimentação que tivemos na ilha, devido ao feriado da cidade e do aniversário de 351 anos da cidade mais querida do Brasil, né? Poderia, mas não fez. J.B. Telles, participando do Encontro Nacional de Imprensa Esportiva em Manaus, no Amazonas, encontra um amigo nosso. René Simões, que foi um dos palestrantes do evento. Foi na tela amarela. Meu amigo Cacau, uma mensagem de amigo para amigo. Grande Cacau, como é que você tá, rapaz? Tá tudo bem? Lembrei muito de você. Ano passado, tive lá na Jamaica, celebrando a classificação para a Copa do Mundo. Foi muito legal e relembrei também, né, quando você foi fazer aquela discussão. E o Vampeta conta um monte de historinhas, que não é bem a verdade, né, Cacau? A gente sabe disso. Tive com o Jairzinho também e aí ele me falou de algumas coisas, mas só falou bem. E eu digo, é, Deus foi trabalho, né, meu filho? Beijo grande pra você. Saudade aí de você voltar aí. Vamos trabalhar, quero voltar a trabalhar. Um abraço. Fica com Deus. Essa história é conhecida. Levei meu time de futebol, beijo pra jogar na Jamaica contra os reggae boys. Seleção jamaicana que disputou a Copa do Mundo na França. E o René Simões estava lá. Foi uma festa muito maneira. Foi Vampeta, Jairzinho, Serginho Chulapa. Aliás, o Vampeta aumenta, mas não inventa. Primeiro encontro da família Fernandes Rodrigues. E sábado passado, em Criciúma, reuniu alguns descendentes portugueses. E lá também teve o Grito da Galera. Galera, Neso! Um beijo, Criciúma. Valeu. Tigre na final. Quero ver, hein? Cavalgada do Neso. Sábado, do Campeste até a Lagoa da Conceição, passando pelas Dunas da Joaquina. Foi na tela amarelo. Aí, Cacau. Foi na tela amarelo. Cavalgada do Neso aí, ó. Oi! Aniversário. Passando pelas Dunas da Joaquina, meu amigo. Foi na tela amarelo. Foi na tela aí, Cacau. É, parece que na cavalgada também não teve briga. Amém. Avisaram que o nosso tempo terminou. Não deu pra falar de tudo. Fica para a semana. Semana que é santa. E que a paz esteja convosco. Conosco. Rafael, um abraço. Valeu, Cacauzão. Cacau Menezes ao vivo no nosso Balanço Geral. Não teve briga porque a Luísa Amel não viu que ia ter cavalgado. Se a Luísa Amel tivesse visto, ia ter briga. Cacau.